O Partido Novo iniciou sua história aqui em São Luís no ano de 2015. De lá pra cá foram muitas conquistas. Esse ano, em 2020, promete ser histórico. Pela primeira vez iremos participar das eleições municipais. 20 pessoas participaram do processo seletivo. Tivemos 9 aprovados. E queremos confirmar essas pré-candidaturas com vocês, filiados. E vocês, simpatizantes do partido. Venha conosco no dia 12 de setembro, às 16h, no Picadilly Mall, retorno do quartel. Tomaremos todas as medidas sanitárias cabíveis e possíveis. Venha fazer a diferença. Venha para o Novo.